As FFDTL disseram não receberam ainda nenhum relatório sobre a caça de animais domésticos em Manufari. Algumas imagens do cenário tornaram-se virais nos últimos dias nas redes sociais. Uma publicação que se tornou viral mostrou que alguns búfalos mortos a tiro. O autor é alegadamente membro das FFDTL. Questionado sobre o assunto, Lerian Antimor disse que ainda não recebeu nenhum relatório sobre o incidente que permite avançar com a investigação. Prometeu, entretanto, que irá aplicar sanções a membros que terão envolvido neste caso. Após ter reunido com o chefe de Estado, Lerian Antimor anunciou também que o recrutamento de novos efetivos deverá ter lugar em março e abril. O chefe de Estado maior general das FFDTL mostrou igualmente preocupado com a falta de equipamentos, fardas, entre outros. Lerian Antimor pediu por isso uma rápida intervenção do governo. A reportagem de Manuel Alves e Domingos de Deus.